Meditação da gratidão abundante. Respire fundo, conecte com o seu coração, coloque agora a mão no seu coração e repita comigo mentalmente. Gratidão a oportunidade da vida que se renova em mim todos os dias. Gratidão por estar aqui e agora, presente e consciente da qualidade de meus atos, pensamentos e palavras, pois sei a influência que isso exerce em minha vida. Gratidão a cada célula do meu corpo, que está em perfeita harmonia, pois eu sei como tudo está interconectado, corpo e mente, que são a minha morada. Gratidão a cada célula do meu corpo, que está em perfeita harmonia, pois eu sei como tudo está interconectado, corpo e mente, que é a minha morada. Gratidão a minha saúde física e mental, que me dá todos os dias recursos para viver da melhor e mais elevada maneira. Gratidão pelas oportunidades de trabalhar e prover o meu sustento com alegria e entusiasmo, sabendo equilibrar o dar e o receber para viver no caminho da prosperidade. Gratidão às oportunidades de evolução e crescimento emocional, espiritual e profissional, que se apresentam todos os dias em minha vida, pois nesse caminho eu encontro luz, força, criatividade, prosperidade e abundância de recursos para fluir na vida com leveza e paz. Gratidão pelo autoconhecimento, que me fez descobrir o potencial incrível e elevado que eu possuo, com a autonomia de reconhecer e libertar qualquer padrão inconsciente de vítima da minha história e assumir a responsabilidade de ser o ser humano divino que eu nasci para ser. Gratidão pela capacidade que descobri em mim mesma de me libertar dos julgamentos, críticas e da necessidade de agradar para ser aceita, onde em algum momento na vida entendi que isso era necessário para sobreviver. Gratidão a todas as pessoas que cruzaram meu caminho e me proporcionaram a alegria de sentir a conexão verdadeira entre seres de luz que vibram na mesma frequência. Gratidão ao resgate de meu amor próprio, pois não fui ensinada que esse é o alimento emocional que me dá a energia necessária para viver de forma abundante, sendo forte e determinada para seguir pela vida. Gratidão ao universo que conspira a favor de cada pensamento meu, pois assim eu escolho com cuidado tudo aquilo que eu penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe em mim, sou parte da sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz. Eu honro a vida, honro meus antepassados e sou grata por eles terem tecido meu caminho. Assim eu sigo na força da vida da melhor e mais elevada maneira. Gratidão, 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 gratidão.